Meu coração está em festa Eu penso em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite Só pensando sem dormir direito Me olho no espelho, eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente, te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir, dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sol não chegar Eu vou te olhar a noite inteira Feito só pra me fazer sorrir Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei todo o seu quarto Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor Já sei de cor Já sei de cor toda a canção que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Te ver enfim 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 Enfim